A santa paz de Deus aí a todos, meu nome é Jairo Silva, tá bom? E vamos aqui com mais uma aula, tá certo? Minha tábua tá um pouco escura, mas Deus já preparou uma tábua para mim. Vou descomplicar aquelas hortências para vocês, mas antes aquela mensagem de Deus para você. Pedro 1, versículo 5. Sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Na verdade, devemos sermos humildes, até porque tudo aqui é passageiro, nada aqui é nosso, estamos aqui apenas de favor. Na verdade, procurando fazer um galardão para lá em cima recebermos a coroa da vida eterna. Aí lá sim é a nossa morada eternal, junto do Papai do Céu, tá bom? Deus te abençoe e coloque humildade no seu coração, no meu e no seu. Vamos aqui. Professor, mas como vamos pintar? O senhor não deixou nem o risco. Gente, se inscreva aí no meu canal, nesse, e tem o meu outro canal para você que quer aprender a pintar tela. Se você quer aprender a pintar tela gratuitamente, se inscreve aí no canal, Pintando Tela Com Alegria. Só digitou no YouTube, Pintando Tela Com Alegria, que você já vai aparecer lá, tá bom? Deixa eu pegar aqui só o pano, um pano velho para limpar a tinta, e vamos pintar aqui. Um segundo, cadê o meu pano, Jesus? Dá esse aqui. Pronto, peguei. Vamos lá. Ó, para pintar aquelas hortências e para riscar, você vai pegar uma tampinha ou algo circular, vou colocar aqui. Olha lá. Seguro e faço um círculo, tá bom? Fiz o círculo. O que é que eu vou fazer? Fiz o círculo, vou colocar aqui. Mais abaixo, metade do círculo, faço outro semicírculo. Ó, entenderam? Fiz o círculo e fiz um semicírculo. Tá bom? E para fazer essas hortensinhas fáceis, o que é que você vai fazer? Você vai pegar violeta e lilás para azul. Ó, que aqui eu fiz duas. Para azul. Azul turquesa. Azul turquesa. Esse não é o turquesa. Azul turquesa e azul má. Tá bom? E vamos lá com a ajuda de Deus, porque sem ele, nós não teríamos nem o fôlego de vida. Pega aqui o violeta. Aliás, primeiro clareador. Tá bom? Você vai pegar o seu clareador. Deixa eu encontrar aqui o meu. Quando eu quero as coisas, gente, eu nunca encontro. Eu já estou tudo pronto para a aula. Aí, quando eu começo a gravar, eu esqueço de tudo. Mas vamos lá. Clareador. Para que a tinta demore a secar. Ó. Aí, coloco. Tá vendo? Pincel normal. Eu coloquei aqui. Eu sempre vou passar um pouquinho do meu risco. Sempre você pode deixar em abundância. E você passa do seu risco. Agora, você vai pegar violeta. Violeta. Vai dar a primeira mão desse violeta. Nesse cortezinho. No semicírculo. Olha lá. Passei. Pronto. Pego aqui o meu pincel. E venho essumar em volta. Sumar um pouquinho em cima. Pronto. Pego o lilás. E preencho. A minha parte superior. Olha lá IES FUM Suma também, tá bom? Essa parte aqui, ó, sempre vai ficar mais escura Vou pegar mais um pouquinho do violeta Colocar mais aqui E volto dando um leve essumado, ó Porque isso aqui é a parte de baixo das nossas hortências Feito isso, você vai pegar, eu vou ensinar você a fazer essa Pra você que tem dificuldade com o branco Comece a fazê-las com o branco, tá? Você aí que tem dificuldade, inicia com o branco Vou pegar um pincel pequeno, ó Pincel número 6 E vou pegar tinta branca Começo fazendo o arremate Toco no pincel nela O arremate, gente, é essa parte de fora Eu não posso mostrar esse contorno Então eu venho, deito, ó Uma Aí você vem puxar outra ao contrário, ó Outra E você vem, uma Outra Pode puxar algumas Sem tanta definição Porque estamos fazendo apenas Um arremate, ó Do lado, pro outro Algumas não pegam bem Ó, tá vendo? Já estamos somando Pronto Pronto, fizemos isso Agora sim Vamos começar a fazer As pétalas de verdade, né? De dentro Venho aqui e faço Ó, dou uma puxadinha Aí engrosso ela um pouquinho, tá? Uma Fiz uma Venho aqui fazer Outra Outra Essa parte aqui Da cabeça da pétala É sempre Deixa eu colocar a câmera Bem mais perto É sempre mais gorda E o pé Fica juntinho Aí você sai unindo Três Ou quatro pétalas, ó Puxei Aí dou engordadinha Na parte de trás Três Tá vendo? Você querendo Pode botar outra aqui, ó Quatro Puxando sempre O pé Para dentro Quatro pétalas Agora aqui, gente Nesse espaço O que é que eu vou fazer? Vou fazer outra cabeça Voltando para cá Ao invés de eu fechar ela Né? Eu volto Tá bom, ó O risco dela é assim, ó Você tem que fazer assim, ó Uma Duas Três Tá vendo? E aqui eu posso puxar Uma quarta pétala aqui, ó Pezinho Cabeça Cabeça E o pé Todos os pés Se volta para esse miolo E aqui, ó Eu deixei o que? Uma vaga O que é que eu vou fazer com essa vaga? Eu vou montar uma cabeça aqui Voltando ao contrário Para montar outra pétala Aqui E assim nós vamos encher Todo o Todo o Todo o formato Entenderam? Ó Pego aqui uma cabeça E puxo para um pezinho Aí agora eu já monto outra aqui, ó Tá vendo? Ó Três Fazer de quatro pétalas Quatro Aí já venho montar outra, ó Cabeça Fazer uma para cá, ó Para tapar esses espaços E venho Três E quatro E assim, gente Você sai Enchendo, ó Cabeça Pode fazer umas maiores Umas menores Vou pegar outra aqui Você também tem que ter noção Dos espaços Que você vai fechando Para que ele fique Todos juntinho Ó Fazer uma menor aqui E... Pronto Respeitando Respeitando Essa parte Tá bom? Ó Volta aqui de novo Um Aí você monta tudo de novo, gente Professor Pode ser uma por cima da outra? Pode, ó Pegar aqui, ó Pega um espaço E monto a outra Ó Aqui cabe uma Ó Ó E você sai montando Quatro pétalas Onde é achar espaço Monta as suas pétalas Quatro Sempre deixando ela um pouco redondinha Cuidado para não usar também tinta demais Senão você vai acabar se perdendo Ó Aqui só deu pra três Aí eu já monto outra Você tem que ter noção dos espaços Chegou aqui E eu já paro E eu já paro E eu já paro Aqui ficou espaço só pra uma pétala Coloco só uma Tá vendo como vai ficando lindinho? Professor E essa parte de baixo? Essa parte de baixo, gente A gente vem com o pincel só sujo, ó Tá vendo? Vamos fazer aqui um arremate Ó Pincel bem Menos tinta Pra um lado Para o outro Fazendo logo esse recorte Corte Tô vendo? Pétalazinhas mais apagada Uma Uma Duas Uma Duas Uma Duas E vamos agora Fazer elas mais apagadas Porque é a parte de baixo Da Hortência, ó Vem Deixa eu ter esse pelo Mais apagadas Não vou pegar mais tinta Tá vendo? Elas ficam mais apagadinhas Outro Vem Deshul 4 Deshul 2 3 Intön 1 2 3 5 4 4 3 6 10 Olha lá Que legal Terminamos aí Pra fazer aquele raminho Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu fiz O que é que eu fiz? Peguei um pincel Peguei tinta Verde pinheiro Verdinho pinheiro Vou mostrar pra vocês Você puxa Tinta de um lado do pincel Vamos puxar aqui E puxa alguns para dentro Alguns talinhos Vamos fazer agora a folhinha Para fazer a folhinha Olha que simples Verde folha Você vai pegar Verde folha Simplesmente você Vamos fazer uma folhinha aqui Fazer um aqui Fazer outra folhinha aqui Pode riscar as folhinhas Tá bom? Pintura sem risco Não precisa risco Só uso algo circular Fizemos isso O que é que vamos fazer? Vamos pegar um pouquinho do branco Ó E você vem no meio Dá uma mesclada Um pouquinho de branco Pega agora O verde pinheiro E ó Um traço E você sai puxando e volta Ó Puxando para dentro Tintinha na ponta do pincel Puxei Para dentro Pega um pouquinho aqui E linha do meio Tá vendo? Tá aí a nossa Hortência Calma Ainda esqueci de colocar Pegar aqui um pinta bolinha Que eu ganhei Mas você pode ir com Isso foi Deus que preparou Também Eu nunca tinha usado um na vida Ó Vou pegar aqui o violeta O próprio violeta Tá bom? Aí você chega Com o próprio violeta escuro Que eu ganhei Isso é um pinta E aí O próprio violeta escuro É um pinta Amém Olha lá, está aí a nossa hortência, vendo? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe sempre. Fiquem todos na santa paz de Deus. Não esquece de deixar aí seu like, de curtir, de se inscrever no canal e de se inscrever no meu outro canal, Pintando Tela com Alegria. A santa paz de Deus a todos.